Música Nesta terça-feira, 26 de março, a Secretaria de Estado da Cultura lançou a série de editais de fomento à cultura, edição 2013. Ao todo, são 41 editais em 11 áreas temáticas. O investimento é de 8 milhões e meio de reais. Os recursos são viabilizados pelo Fundo de Cultura do Espírito Santo. A cada ano, o aporte financeiro aumenta e os editais são aprimorados para ampliarem o raio de ação, tanto na Grande Vitória, quanto nas cidades de médio e de pequeno porte do interior. A gente tem cidades e municípios que não têm acesso às informações e, através disso, nós estamos criando a regionalização. Nós estamos construindo o Plano Estadual de Cultura, incentivando os municípios a terem a sua Secretaria Municipal de Cultura, seu fundo de cultura e sua lei de incentivo, além da construção de equipamentos básicos, um teatro, um museu, uma biblioteca. É importante que a gente mostre o Espírito Santo para o Brasil ou para o mundo, de alguma forma, e a cultura, a música, o teatro, a arte, realmente é o espelho para que você faça tudo isso. O Espírito Santo é um dos poucos estados no Brasil que tem uma linha de editais sistematizadas, continuadas. No caso do Espírito Santo, a cadeia produtiva da arte e da cultura depende bastante desses editais e a gente realmente agradece essa possibilidade e, sem ela, sem dúvidas, o mercado seria muito mais difícil de ser fomentado e os projetos serem realizados.